Olá, pessoal, tudo bem? André Boa no Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Então, antes de começar e entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de lembrar você a se inscrever aqui no canal e marcar o sininho, porque assim você vai poder receber a notificação a cada novo vídeo que eu postar, beleza? Então vamos lá. Hoje eu vou falar de um assunto que eu não sei como vai começar o vídeo, não sei como vai acabar, porque num vídeo passado aí eu mencionei uma coisa, que são os ativos puros. Invista em ativos puros. Só que esse troço não existe, eu tirei da minha cabeça, não existe em lugar nenhum esse tipo de definição. E na hora que eu estava fazendo o vídeo, eu entendi exatamente o que eu queria dizer, só que isso não existe, entendeu? Então eu falei, pô, vou pegar isso e transformar num conteúdo um pouquinho mais organizado, que as pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Então vamos lá. O que são ativos puros? Isso existe? Como é que eu pensei nisso? Bom, a principal coisa que eu lembrei, que me fez linkar com essa história do que são investimentos em ativos puros, veio de exemplo de alimentação. Então, por exemplo, quando você come um mamão, o que é o mamão? O mamão é o mamão. Não tem ingredientes do mamão, um rótulo com ingredientes do mamão. Ele já é o alimento. Quando você come beterraba, é beterraba. O que tem na beterraba? Beterraba. Tem os componentes dela, mas aquilo é o alimento. Quando você compra um biscoito, você tem uma lista de ingredientes com um monte de porcaria que sai misturado lá pra sair aquele produto ali pronto, no final. Funciona assim pra qualquer tipo de produto industrializado. Então, quando você come carne, é carne. Não tem outra coisa. É o alimento puro, digamos assim. Então, eu tirei mais ou menos daí, né? E aí, o que seriam então esses ativos puros, né? O que eu considero, o que eu quis dizer quando eu falei em ativos puros e investi em ativos puros? Em ativos puros, eu considero que sejam aqueles ativos de renda fixa, né? E os ativos de renda variável, de variável puro. O que são eles? Pô, os ativos de renda fixa é aquele ativo que você compra e você vai ter o dinheiro de volta com juros, né? Que você tá impressando dinheiro pra alguém e tá recebendo dinheiro de volta com juros. E o ativo de renda variável é aquele ativo onde você investe pra receber a lucratividade daquele negócio também. Então, os ativos de renda fixa seriam aqui, títulos públicos, títulos de emissão privada, como CDBs, LCIs, LCAs, letras de câmbio, debêntures, o que mais? CRI, CRA, qualquer tipo de investimento que tenha essa característica direta de você comprar um papel e aquele papel ser seu de cara. Você sabe o que é. Então, isso eu chamo de ativos puros, tá? E aí, pra simplificar, o que não seriam os ativos puros? Um fundo multimercado, por exemplo, eu não acho que seja um ativo puro. Porque dentro de um fundo multimercado, você tem um monte de estratégia. Ele é igual o biscoito. Você tem que ler que lá dentro vai ter um monte de ingrediente que vai formar aquele fundo multimercado ali, com estratégias diferentes, perfeito? Então, aquilo é uma junção de vários ativos de natureza diferentes que vão compor aquele produto ali. Então, na verdade, quando você faz um investimento num fundo multimercado, você não tá investindo num ativo. Você está investindo em algo que contém vários ativos diferentes e que você não sabe exatamente quais são e como que eles vão compor aquela estratégia. Outro tipo de ativos que eu acho que não seriam puros são fundos com estratégias complexas, por exemplo, que utilizam uma parte em câmbio, uma parte em juros futuros, outra parte em renda variável. Também, o que eu acho que não são os derivativos, porque eles derivam de ativos. Os contratos futuros, porque eles têm outra dinâmica. As operações estruturadas. O que é uma operação estruturada? Uma operação estruturada é o seguinte. Você tem a ação, por exemplo, que é um ativo, e você tem um derivativo que deriva daquela ação e você monta uma operação cheia de derivativo para poder simular alguma coisa ou ganhar com volatilidade ou fazer proteções. Então, esse tipo de coisa vira um pacotinho, um produto que combina um monte de coisa de ativos ou de derivativos que vão ter uma outra característica, diferente da característica principal dos próprios ativos e derivativos. Então, isso te expõe a riscos diferentes dos riscos quando você compra um ativo puro. COIs, por exemplo. O COI, o Certificado de Operação Estruturada. Mesma coisa. Lá dentro tem um monte de instrumentos de travas com derivativos que você não sabe o que é, exatamente como funciona, que vão produzir um efeito X. Então, todos os fundos que contenham esses tipos de investimentos, que misturam vários, eu acho que não são ativos puros. Então, por que eu acho que é interessante optar pelos ativos puros? Primeiro, porque é mais simples de você compreender. Você consegue dimensionar detalhadamente o risco. Você sabe que um CDB, o risco é o banco não te pagar. Você sabe que o título público, o risco é o governo não te pagar. Você sabe que uma ação, o risco é aquela empresa não desempenhar bem o trabalho dela, não ter lucros ao longo do tempo e não te pagar os dividendos e não se valorizar. Você sabe com clareza qual é o risco de cada um. E você consegue falar, pô, beleza, eu consigo fazer uma carteira sim. E é possível você fazer uma carteira desse jeito. E é mais simples pra você, te permite conhecer detalhadamente. É mais barato porque toda vez que você tem produtos mais complexos, você vai ter produtos incluídos ali com custos embutidos que você não consegue mensurar. Então você muitas vezes tá pagando custos mais elevados que a instituição financeira tá ganhando lá e você não faz a menor ideia de que isso tá acontecendo. Então quando você investe direto num ativo, você consegue ter uma visão direta do que acontece. Qual o risco, quanto você ganha, quanto você pode perder, quanto você pode ganhar e qual o custo daquilo ali. Então é mais simples de você tomar. E como investir com mais risco com ativos puros? Tipo assim, vamos pensar, André, tudo bem, mas eu quero um produto financeiro que eu poderia investir em bolsa, mas eu não quero perder. Então tipo assim, vamos pensar, se a bolsa subir eu ganho, mas se ela cair eu não perco. Ah, isso aí você vai precisar de um produto estruturado pra fazer isso, sem dúvida alguma. Só que quando você fizer esse produto estruturado, saiba que pra essa proteção que você quer vai ter um custo embutido nesse produto. Então eu entendo que a melhor forma de você fazer, dosar o risco no seu investimento não é criando travas nesse sentido, mas sim dosando o percentual de renda variável que você tem no total da carteira. Como assim? Vamos supor que você tenha 100 mil. Ah, eu colocaria 20 mil desse 100 mil num produto que me desse, se eu ganhar a bolsa, se a bolsa subir eu ganho e se ela cair eu me defendo. Beleza, então por que você não pensa em fazer assim? Pô, em vez de colocar 20 mil nisso aí, que tem um derivativo, por que você não coloca 5 mil aí? Porque olha só, você vai ter oscilação só de bolsa, é um ativo puro, você compreende. E se aquilo cair 50%, vamos supor que cai 50% daquele investimento, é um caos, né? O seu 5 mil vira 2,500, isso representa 2,5% do total da carteira. Então o restante da carteira de renda fixa vai ganhar, então no total da sua carteira você vai continuar ganhando. Então é a mesma coisa que usar um produto só, só que quando você olha só no produto você tem essa sensação de segurança, mas isso dificulta o seu processo de compreensão. Então eu acho muito melhor você dosar, se você quer um pouquinho mais de risco na sua carteira, acho muito melhor você dosar o percentual dos ativos de renda variável nela, colocando menos percentual, né? Do que você colocaria, de repente, sei lá, 15% no multimercado, de repente você vai lá e coloca 5% em ações e vê o que acontece. E outra coisa é porque dentro de um multimercado pode ter ações e você não sabe quantos por cento de ações tem naquele multimercado. Então às vezes você fala, pô, eu teria 5% de ações, só que eu tenho outra posição no multimercado que eu não sei o que tem lá dentro, não sei como que tá, mas aí na verdade a minha exposição total da carteira não é 5%, é 8% em ações e eu não sabia disso, porque o outro tá dentro de um produto lá dentro do biscoito, né? Que tá dentro daqueles ingredientes misturados que você não consegue ver. Então, resumindo, é mais simples você montar uma carteira com os ativos puros. Primeiro, eu falei dos ativos puros e defendi a ideia. Então assim, espero que você tenha entendido o que eu quis dizer com ativo puro. é mais simples, é mais barato, a sua carteira vai conter todas as possibilidades do mercado e você vai saber exatamente todas as suas posições e todas as exposições ao risco que a sua carteira tem. Então eu acho que os ativos puros, né, que eu inventei esse troço, pra mim querem dizer isso e era isso que eu queria dizer quando eu mencionei isso. Então eu considero os ativos de renda fixa, os ativos de renda variável diretamente, os derivativos, nada disso não, os ativos mesmo. E os fundos de investimento, aqueles que são iguais aos ativos. Por exemplo, um fundo DI, ele só tem ativos de renda fixa atrelados ao CDI. Então ele tem a mesma característica de um ativo de renda fixa com liquidez diária. E um fundo de renda fixa também, ele também tem a mesma característica de um ativo puro com renda fixa. E um fundo de ações, ele também tem a mesma característica do que um fundo de ações, do que você tem uma carteira de ações. Então eu acho que os fundos que replicam dessa forma, eles também têm as mesmas características e você pode inclusive montar uma carteira toda em fundos de investimento ou toda em ativos, ativos... Qual foi o nome que eu inventei mesmo? Até esqueci. Falei, esqueceu? Vocês não estão prestando atenção no meu vídeo, não? Então, ativos puros... Estava testando vocês, hein? Os ativos puros, né? Tá vendo? Acho que eu vou aprendendo o conceito que eu inventei ao longo do tempo. Mas essa era a ideia que eu queria passar pra vocês quando eu falei em ativos puros no outro vídeo. São aqueles ativos que você sabe exatamente quais são, sabe os riscos, conhece e não tem mirabolância. Lembra do alimento puro, né? O alimento mamão é o mamão. O mamão não tem os ingredientes do mamão na etiqueta, ele já é o alimento. Beleza? Então, essa era a ideia maluca que eu falei que eu não sabia onde o vídeo ia chegar. Essa era a ideia que eu queria passar pra vocês hoje sobre ativos puros. Pense nisso porque simplifica a carteira, é mais tranquilo, você entende melhor. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de clicar no sininho aqui pra receber as notificações e entrar lá no blog de valor.com.br pra continuar recebendo algumas dicas e outras invencionistas como essa aqui de hoje. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.